Atenção, cafeicultor! Vamos conferir como fechou a cotação do café no mercado. O café tipo 6, bebida dura, foi negociado a R$ 1.015,00. Já o tipo 7, bebida dura, fechou em R$ 993,00. O tipo 6, bebida riada, foi negociado a R$ 942,00. E o tipo 7, bebida rio, fechou em R$ 852,00. No mercado futuro, a cotação do produto com vencimento em maio, fechou em R$ 224,90. Já o café Conilombica, corrida tipo 7,8, com até 13% de umidade e até 5% de broca, foi negociado a R$ 847,00.